A CIDADE NO BRASIL Se esse filho é metade do André, a outra metade é sua, Carol. Essa pessoa linda, essa pessoa justa, que não faria mal a ninguém. E esse aqui, ó, esse é teu filho. Pensa que daqui a algum tempo, que daqui a alguns anos, você vai cruzar com o André na rua e você vai se dar conta que ele não significa mais nada pra você. Que ele é um estranho. Só que nesse mesmo dia, Carol, você pode estar segurando a mão do teu filho. Levando ele ao cinema. Buscando ele na escola. E o André não precisa saber de nada. Carol, por que esse André? Esse André não é o primeiro, nem vai ser o último babaca desse mundo. E você vai deixar de viver a sua maior alegria por causa dele? Você vai deixar o egoísmo dele ganhar? Carol, fala pra mim uma coisa. Se o André estivesse feliz, se ele estivesse louco pra ser pai, você ia tirar esse filho mesmo assim? Só por causa do teu trabalho? Então? Então você tá fazendo isso só por causa dele, sim. Você tá abrindo a mão da sua felicidade. Ai, Carol, paciência, minha irmã. Paciência, porque nada na vida acontece do jeito que a gente imagina. Que a gente espera. Eu? Eu mesma, eu vim pro acidente. Papai tava desempregado na época. Não era uma boa hora mesmo. Mas eu tô aqui. Né? Tô viva. E eu sei o quanto eles me amam. E o quanto eles nunca se arrependeram dessa escolha. Ai, Carol. Quantas vezes eu já estive sonhando em amamentar um bebê? Você segurando essa criança nos seus braços. E sentindo aquele cheirinho. Aquele cheirinho típico, sabe? Que só beber tem. Ai, menina. E você vai deixar o André te fazer desistir disso tudo pra sempre? Porque se você desistir agora, vai ser pra sempre.